Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com os cabelos curtos, vestindo uma blusa rosa e o tema da nossa videoaula de hoje é Revoltas na República Oligárquica. Antes de começarmos a falar das principais revoltas que ocorreram na Primeira República, é importante contextualizarmos este momento. Com a proclamação da República, que ocorreu através de um golpe articulado entre militares e as elites de grandes latifundiários, principalmente cafeicultores, insatisfeitos com o sistema monárquico, inicia-se a República tendo como os dois primeiros presidentes militares, o Marechal Teodoro da Fonseca e, logo após, o Marechal Floriano Peixoto. Esse período, denominado por alguns como República de Espada, foi marcado pela elaboração da Primeira Constituição da República, por tensões entre os membros das Forças Armadas, Exército e Marinha, e pela política econômica que ficou impopular e que não obteve sucesso, conhecida como ensilhamento, pois acabou ocasionando o aumento dos índices de inflação no país. Logo após esse momento inicial da República, nós tivemos uma sucessão de governos com representantes das oligarquias cafeeiras que dominavam o país naquele momento. Essas oligarquias eram formadas principalmente por grandes fazendeiros, latifundiários, donos de vastas extensões de terra, que passaram a atuar com a chamada política de governadores, ou seja, com as trocas de favores entre os governos municipais, estaduais e federal. E nessa política de governadores, cresceu uma política de domínio conhecida como coronelismo, ou seja, o grande poder de influência dos fazendeiros. Além desse domínio da manipulação, ocorria uma imposição da população local a apoiarem os candidatos indicados por essas elites. Era o chamado voto de cabresto. Por isso que esse momento é conhecido como República Oligarquita. E nós vamos perceber que foi um período que ocorreram muitas revoltas populares. Afinal, a mudança de sistema de governo, de monarquia para a república, não trouxe benefícios para a população. Essas revoltas ocorrem por diversos motivos, mas as questões centrais foram a miséria e a fome. Vivendo sob condições de grandes injustiças sociais, a população se mobiliza contra esse poder das oligarquias. Esses movimentos ocorrem tanto no campo quanto na cidade. É interessante percebermos que muitos desses movimentos foram influenciados também pela religiosidade popular da época, conhecida como o messianismo. Esses movimentos messiânicos ocorreram em diversas partes do Brasil e foram importantes como organizadores desses movimentos de revolta contra os poderes dessas oligarquias. No campo, vamos destacar as revoltas de Canudos e do Contestado. Começando pela revolta de Canudos que ocorreu na Bahia, é importante destacarmos que no Nordeste brasileiro era comum a presença dos beatos, ou seja, pessoas que andavam pelo sertão pregando ideias de um cristianismo popular. Antônio Conselheiro foi um líder da revolta de Canudos e foi um beato. Possuía muitos seguidores que eram sertanejos, pobres, muitos que fugiam de fazendas onde eram explorados e muitas pessoas também desempregadas. Outra revolta marcante no campo foi a revolta do Contestado, que ocorreu na divisa entre Santa Catarina e o Paraná. Havia fortes tensões sociais na região do Contestado já no início do século XX, porque muitos fazendeiros expandindo suas terras de gado e também de plantações de erva mate expulsaram poceiros e indígenas de suas terras. E a situação se agravou ainda mais no governo de Afonso Pena, quando ocorreu um contrato com uma empresa estadunidense, Brasil Highway Company, para construir uma estrada de ferro na região. E, em troca, cederam, em cada lado dessa estrada, 15 quilômetros de terras para essa empresa. Empresas como a Brasil Highway Company, de capital dos Estados Unidos, responsável por obras ferroviárias no país entre 1906 e 1917, entre outras ações, foram as responsáveis pela construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, ampliando as conexões via malha ferroviária. Expulsos de suas terras, os camponeses passaram a seguir o monge José Maria e estabeleceram um povoado na região de Santa Catarina. Como reação do governo do Paraná, tanto os fazendeiros como a imprensa do governo do Paraná começaram a alardear que esses camponeses eram monarquistas fanáticos e contrários à república, assim como fizeram na Revolta de Canudos. E assim, o governo Hermes da Fonseca enviou expedições militares para destruírem a região. Foram enviados cerca de 6 mil soldados. Os camponeses reagiram incendiando a sede da empresa estadunidense, mas o povoado acabou sendo destruído e José Maria foi morto. Em 1916, após a Guerra do Contestado, o governo do Paraná e de Santa Catarina estabelecem acordos de limites. Na imagem à esquerda, vemos sertanejos da região onde ocorreu a Revolta do Contestado. E na imagem à direita, José Maria e sua família. Nas cidades, o Rio de Janeiro, por ser a capital do Brasil, foi o palco de algumas revoltas urbanas do início da república, como a Revolta da Vacina e a Revolta dos Marinheiros. Durante o governo do presidente Rodrigues Alves e a gestão do prefeito Pereira Passos, foi feita uma grande reforma urbana na cidade do Rio de Janeiro. As ruas do centro da cidade eram escuras, abafadas, não havia saneamento nem redes de esgoto. Logo, ocorriam com frequência vários surtos de doenças, como a varíola e a febre amarela. Para combater o surto de doenças e epidemias na cidade, foi convocado o médico-sanitarista Oswaldo Cruz, que criou as brigadas sanitaristas. Os conflitos se agravaram entre a população e o governo por conta da lei de vacinação obrigatória contra a varíola em 1904. Algo que é comum para nós nos dias atuais, na época não era, era algo novo. E além disso, não havia qualquer informação ou esclarecimento à população sobre a importância de se tomar as vacinas para evitar a proliferação de doenças na cidade. Na imagem à esquerda, vemos a fotografia do presidente Rodrigues Alves e na imagem à direita, a foto do médico-sanitarista Oswaldo Cruz. Por isso que entre 10 e 16 de novembro de 1904 ocorreu a chamada Revolta da Vacina, que foi uma série de conflitos na cidade. Bondes foram incendiados, arrancaram uns trilhos, as lojas foram depredadas, ocorreram protestos contra a lei de vacinação obrigatória na frente do Palácio do Catete, populares enfrentaram a polícia. Mas a revolta foi desarticulada e seus líderes foram lançados no navio e enviados para o Acre. A revolta da vacina serviu de inspiração para incontáveis charges, como a de Leônidas, publicada na revista O Malho, em outubro de 1904. Outra revolta que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro foi a chamada Revolta da Chibata, em 1910. Cerca de 2 mil marinheiros, liderados por João Cândido, ocuparam quatro navios ancorados na cidade, exigindo melhores condições de trabalho e o fim dos castigos corporais. Apesar da marinha possuir navios modernos para a época, as condições de trabalho dos marinheiros eram péssimas no início do século XX. Eles sofriam castigos corporais, os salários eram baixíssimos e a alimentação era ruim. Diante da ameaça contra a capital, o governo federal resolveu atender o pedido dos marinheiros. Porém, João Cândido ficou preso até 1912 e foi expulso da marinha. João Cândido era conhecido como o Almirante Negro e, apesar de ter sofrido diversas perseguições, continuou ativamente a atuar em movimentos políticos até a sua morte. Na imagem à esquerda, vemos os marinheiros no navio Bahia e, na imagem à direita, a embarcação Minas Gerais. Na imagem à esquerda, vemos a notícia do Jornal do Brasil sobre a anistia e, na imagem à direita, a foto de João Cândido. Agora vamos ao nosso desafio. Observe a charge ao lado. A charge do cartunista Leônidas, publicada na revista O Malho, em 1904, estava se referindo ao momento da revolta da vacina. Por que as pessoas se revoltaram contra a vacina? Nossa videoaula vai ficando por aqui. E não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir as nossas próximas videoaulas. Até breve!